Para fazer o nosso almofadão, nós vamos precisar de nove quadrados como esse. Eu já volto mostrando a capa para vocês, para vocês conferirem certinho a montagem e depois da confecção do quadrado, nós vamos trabalhar a união, fazendo a união com essa cor do bege mais clarinho. Então, todos os quadradinhos nós vamos trabalhar aqui até no bege mais escuro, para depois voltar com os nove quadrados para trabalhar a união no bege. Para confeccionar o nosso quadradinho, eu usei a lã Molê da Círculo, nas cores marrom, laranja, esse bege mais escuro, um caque, e esse bege mais clarinho, que é o bege que vocês estão vendo aqui. A lã Molê vem em novelos com 100 gramas. Você pode substituir também pela lã Amiga. A lã Amiga também vem com novelos com 100 gramas. A diferença de uma para a outra é que a Amiga é um pouquinho mais grossa, então o seu quadrado vai ficar um pouquinho maior. Tanto uma quanto a outra, tem uma cartela de cores bem variada, que você vai poder confeccionar a sua manta aí no tom escolhido. Eu vou usar a agulha número 4 para trabalhar... Para trabalhar com a lã Molê. Com a lã Amiga, se você for trabalhar, use aí da 4,5 a 5, já fica bem bacana para trabalhar com a Amiga. E eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho. O seu armarinho virtual, onde você encontra não só os produtos que eu citei aqui, mas vários outros produtos pra você confeccionar as suas peças. Confira também todas as promoções e novidades e a possibilidade de frete grátis. Bem, agora que nós já temos a lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso quadradinho fazendo seis correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo na primeira das seis. Formei a argola inicial. Subo três correntinhas, que eu já conto como o primeiro ponto alto. E trabalho dentro da argola mais dois pontos altos pra formar o primeiro bloquinho com os três pontos altos. Faço duas correntes e mais três pontos altos. Nós vamos formar quatro blocos com três pontos altos cada. Duas correntinhas de separação. Então, novamente, dois e três. Aqui já fizemos três blocos. Faço duas correntinhas e vamos pro último bloco. Mais três pontos altos, ficando com os quatro blocos, onde vão se formar os quatro lados do quadrado. Faço duas correntinhas, conto uma, duas, três e na terceira correntinha inicial, que contamos já como o primeiro ponto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, olha lá, temos os quatro bloquinhos. Agora, em cada um desses espaços de correntes, vão se formar os cantos. Um pra cada espaço, formando os quatro lados do nosso quadrado. Primeira carreira do nosso quadradinho já finalizada. Agora, eu caminho com pontos baixíssimos pra formar a segunda carreira do nosso quadradinho. Bom, nós vamos trabalhar agora nos cantos, ou seja, no espaço de correntes, fazendo os leques. Inicio fazendo três correntes e já conto como um ponto alto. Trabalho mais dois pontos altos, então, ficamos com três contando as correntinhas já como um ponto alto. Faço duas correntes e mais três pontos altos. Então, formamos aqui o primeiro canto. Três pontos altos, duas correntes e três altos. Pra separar um leque do outro, fazemos uma correntinha. E aqui, novamente, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Dessa forma, formando mais um leque e mais um canto também. Até aqui, nós já confeccionamos dois cantos do nosso quadrado. Olha lá, vamos olhar. Então, um canto, outro canto. Agora, nós vamos trabalhar por toda a carreira dessa mesma forma. Até completar os quatro leques. Um em cada espaço de correntinhas. Segunda carreira finalizada. Agora, nós vamos caminhar em ponto baixíssimo até chegar ao cantinho do nosso square. Quando nós chegamos aqui no cantinho, eu trabalho as três correntinhas iniciais e vamos fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Já contando as correntinhas como um ponto. Então, ficamos aqui com o cantinho já finalizado. A seguir, nós temos o bloquinho com os três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos formar um bloco com cinco pontos altos. Três pontos que já tínhamos no bloco de base, mais dois do canto. Total, cinco pontos altos. Faço uma correntinha e a seguir trabalho ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior até completar os três. Completei os três, temos a seguir os pontos altos do leque. Dois pontos altos. Então, já formei o bloco com cinco pontos altos novamente. Faço duas correntinhas e vou novamente trabalhar o bloco com cinco pontos altos. Dois do leque e ponto alto sobre ponto alto no bloco com os três pontos altos, ficando no total com cinco pontos. Dessa forma, nós vamos percorrer em volta de toda a carreira. Então, olha lá, aqui uma lateral do nosso quadrado já finalizada. Onde temos no canto o leque, dois altos, duas correntes e dois altos. A seguir, temos os três pontos altos. Então, nós ficaremos com um bloco com cinco pontos altos, duas correntinhas, uma correntinha aqui no meio sempre, duas no canto. Então, uma correntinha de separação e novamente aqui o bloco com cinco pontos altos. Três sobre o bloco e no canto os dois do leque. Sempre no canto, esse mesmo processo do leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois altos. Vamos trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira, formando os quatro lados do quadrado. Eu volto com essa cor já arrematada pra iniciarmos, então, a parte laranja do nosso quadrado. Ou se você tiver aí confeccionado com outra cor, você já vai trocar pela sua cor escolhida. Venho no mesmo espaço de correntes e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas e aqui ainda no mesmo espaço de correntes, trabalho dois pontos altos. Então, fiquei aqui no canto com dois altos, duas correntes e dois altos. Agora, nós vamos começar a trabalhar os pontos em relevo na lateral. Então, eu venho com a agulha por trás do ponto, passo pela frente, puxo o ponto aqui pro avesso, as laçadas do ponto. E vou trabalhar aqui. Vamos novamente, porque eu fiquei com uma laçadinha a mais. Então, olha lá, eu venho com a agulha lá da parte de trás do ponto, puxo e faço o meu ponto alto em relevo. Novamente, próximo ponto, laçada na agulha, venho com a agulha lá de trás, passo pela frente do ponto e puxo lá pra trás. E na parte de trás do ponto, eu trabalho o meu ponto alto em relevo. Então, eu vou ficando aqui, ó, com as laçadinhas do ponto aparecendo e a parte de cima do ponto aparecendo pro outro lado. Então, é como se eu cruzasse as cores. Então, venho com a agulha de trás e trabalho o ponto no lado avesso do trabalho. E assim eu venho trabalhando ponto a ponto e quando chegarmos aqui na parte central da lateral, nós temos o espaço com a correntinha. Então, eu faço uma corrente e venho ali novamente trabalhando ponto alto em relevo. Pra cada ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto em relevo. Dessa forma, eu sigo até chegar aqui ao canto novamente, onde eu trabalho o leque, como eu já fiz desse lado. Dois altos, duas correntes e dois altos. Em cada uma das laterais, nós vamos trabalhar os pontos altos em relevo, como fizemos aqui nessa primeira lateral. E dessa forma, nós vamos contornar, então, as três laterais seguintes, finalizando essa primeira carreira. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar normalmente, eu volto trabalhando junto com vocês, mas nós não fazemos relevo. Nós vamos trabalhar o relevo a cada duas carreiras. Quando a gente trabalha o relevo, em todas as carreiras, ele fica muito junto e tira um pouco da beleza do ponto. Então, a cada duas carreiras ou mais é o ideal. Eu vou finalizar essa carreira, volto pra iniciarmos a próxima e depois dar continuidade. Finalizei a primeira carreira do laranja, vamos agora pra segunda. Eu caminho em pontos baixíssimos só pra iniciar aqui do canto. E agora, como eu disse pra vocês, nós vamos trabalhar uma carreira exatamente igual a carreira anterior, só que agora não trabalhamos mais os pontos em relevo. Então, o que que nós vamos fazer? O canto, da mesma forma, dois altos, duas correntinhas e dois altos. E aqui, nós trabalhamos ponto alto sobre ponto alto, pegando normalmente no ponto. Olha lá, ponto a ponto, até percorrer toda a lateral. Onde nós temos o espaço da correntinha, nós fazemos corrente sobre corrente e já passamos novamente a confeccionar os pontos altos, ó. Aqui no centro da lateral, nós temos a correntinha. Então, eu faço uma corrente e volto a trabalhar em ponto alto. Dessa forma, eu vou circular toda a carreira. Venho, trabalho em ponto alto, no canto, faço canto sobre canto, fazendo exatamente o mesmo processo que eu já fiz na carreira anterior e seguindo o que fizemos aqui no início, sem fazer o relevo. Eu vou dar a volta em toda a carreira e volto já pra trocarmos a cor e dar continuidade. Finalizei as duas carreiras no laranja, olha só a segunda carreira, prontinha. Agora, eu inicio a terceira. A terceira, eu escolhi aqui esse tom de um bege mais escuro, um caque, pra trabalhar uma carreira só. Agora, nós temos uma carreira nesse bege mais escuro e uma carreira no begezinho mais claro, naquele creme. Então, aqui, eu inicio da mesma forma o canto, prendo um ponto baixo, faço duas correntinhas, já dá a altura de um ponto alto. Faço um ponto alto, então, fiquei com dois, faço duas correntes e dois pontos altos. Agora, nós vamos iniciar o relevo. Então, canto finalizado, eu venho e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazendo o relevo por trás do ponto. Então, eu passo a agulha por trás do ponto. Puxo o fio e faço o meu ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, puxo o fio, faço o meu ponto alto em relevo. E dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Lembrando que nos cantos, nós trabalhamos normalmente, e onde eu tenho a corrente, eu faço corrente sobre corrente. Nos pontos altos das laterais, sempre trabalhando ponto alto em relevo. Bem, pessoal, olha só, já dei a volta em toda a base do meu quadradinho. E já venho com a lã na cor bege mais clarinho, esse tom de palha. Agora, nós vamos fazer os bloquinhos pra deixar pronto o quadrado já pra união. Então, pra dar a contagem, o nosso cantinho agora vai ser diferente. Eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último pontinho antes de chegar no espaço de correntes. Como eu não tenho base ainda, então, eu vou ter que subir as correntinhas. Eu faço um baixo e duas correntes. Então, aqui eu já fiquei com a altura de um ponto alto. Venho dentro do espaço de correntes e trabalho um, dois pontos altos. Então, ficamos com três. Faço duas correntinhas. No mesmo espaço do canto, nas correntes, eu faço dois pontos altos. E no primeiro ponto da lateral, eu faço um alto. Então, o nosso canto ficou com três altos, duas correntes e três altos. Agora, eu pulo um ponto da carreira de base, faço uma correntinha e pegando normalmente no ponto, agora a gente não trabalha mais em relevo nessa carreirinha. Eu faço um bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base, faço um bloquinho, novamente, três pontos altos no bloco. Uma correntinha, faço novamente o bloquinho. E agora, ó, nós estamos bem na parte do espaço de correntes. Mas nós já fizemos um pontinho desse lado, então a conta vai dar certinho. Um pontinho em cima da corrente e um ponto lá no primeiro pontinho depois da corrente. Aqui, eu não pego dentro, porque senão o pontinho vai ficar mais alongado que o outro. Então, eu venho e pego dentro da correntinha. Ao invés de pegar aqui no espaço embaixo. Aí, eles ficam da mesma altura. E mais um ponto do outro lado. Agora, eu faço correntinha, pulo um da base e vou repetir o mesmo processo que esse lado. Então, ficaremos com os bloquinhos com três pontos altos e os cantos trabalhados dessa forma. Vou dar toda a volta e volto mostrando os detalhes da carreira finalizada. Bem aqui, eu contornei toda a carreirinha. Tenho os cinco blocos e os cantinhos. Carreira já prontinha, finalizada. Agora que nós já temos o nosso quadradinho pronto, nós já podemos dar início à confecção da nossa almofada. Nós vamos trabalhar fazendo, então, nove quadrados como esse. Eu volto mostrando pra vocês, pois vamos trabalhar um completo, como vocês estão vendo aqui até na última carreira. E os outros oito, nós vamos trabalhar até na carreira do bege mais escuro. A carreira do bege clarinho já é a carreira da união. Então, trabalhamos um completo, já finalizado. E os outros oito, até na carreira do bege escuro. Aí, eu volto pra mostrar como vamos distribuir essa montagem e como vamos fazer a união quadrado a quadrado até montar a base. Gente, olha só, essa daqui é a capa do almofadão. Essa aqui, ela tem 60 por 60. Essa capa, eu pedi pra costureira fazer. Então, eu comprei o tecidinho, esse tecido aqui parece um brim. E pedi pra costureira fazer 60 por 60 pra ficar o almofadão. Você pode também encontrar a capa pronta nas lojas de enxovais, loja de decoração, loja que reforma sofá, que faz sofá pra vender. Então, você encontra porque tá usando bastante. Então, agora eles têm as almofadas 50 por 50, 55 por 55, 60 por 60. E aquela tradicional, 40 por 40, 45 por 45. Então, você pode aí ter essas opções à disposição. Você pode também pegar um tecido que você já tem e fazer, então, a sua capa. Você que tem facilidade aí com a máquina de costura, ou de repente tem alguma costureira, algum parente, alguma amiga que costura. Então, a gente sempre dá um jeitinho. Outra opção também é que aqui, com quatro quadrados, você faz a almofada pequena. Aquela de 40 por 40, 45 por 45. Aqui, com os quatro unidos, a gente já vai ter aqui a largura quase necessária. A gente vai ter aqui quase 40 centímetros. Mas aí, o que você faz? Unir os quatro, faltou um pouquinho, eu passo uma carreira a mais em volta dos quatro quadrados na cor bege. Então, é só você aumentar um pouquinho, passando as carreiras em volta. Se a sua almofada, por exemplo, é 43 por 43, você passa uma, duas carreirinhas a mais até dar certinho a medida. O legal é você colocar a sua capa numa superfície reta, numa mesa, por exemplo, ir unindo os quadrados e já medindo. Então, a gente consegue ter aí a proporção bem certinha. Gente, então, agora, vou continuar a união até a gente formar a base. Como nós vamos trabalhar os nove quadrados, eu resolvi aqui dar uma modificadinha nas cores da parte central. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar as pontas da minha almofada com a parte central no marrom. E aqui na parte de cima e na parte de baixo, no centro, no segundo quadrado, tanto de um lado quanto do outro aqui. Eu vou trabalhar na cor Marsala, esse tom de vinho aqui. Então, nós ficaremos da seguinte forma na montagem aqui da minha almofada. Marrom, vinho, marrom. Na carreira de baixo, eu vou trabalhar com ele no vinho, marrom e vinho. Na carreira de baixo, marrom, vinho e marrom. Então, eu vou ter aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aqui também vai ser o vinho. Aqui na parte de baixo vai ser vinho. Aqui vai ser o marronzinho e desse lado também o marronzinho. Então, nós teremos aqui no total os nove quadrados. Sendo que nós teremos no meu aqui, né? Nós teremos os cinco quadradinhos na cor marrom e teremos quatro nessa cor vinho, essa cor Marsala. Então, aqui foi só uma brincadeirinha mesmo, ó, pra eu ter essa diferença de cores. Mas aí, você pode escolher trabalhar todos numa cor só, um de cada cor, uma fileira de cada cor. Fazer esse jogo, essa brincadeira que eu fiz aqui, é, nas pontas uma cor, ó, que sempre aqui nas pontinhas eu vou ter o marrom. Então, dá pra coordenar aí de acordo com o seu gosto, de acordo com o pedido da sua cliente e fica bem bacana. Se você preferir, todos numa cor só, fica bem legal também. Então, dá pra ter essa opção de montagem de cores. Depois de finalizar todos os quadrados, agora eu vou começar a montagem, a união. O primeiro quadrado dos nove, eu já posso trabalhar a lateral, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Ficando com o canto, canto e os cinco bloquinhos. No próximo, eu vou trabalhar meia carreira aqui no bege. Ou seja, nós ficaremos aqui com a metade da carreira do begezinho claro pronta. Porque na próxima lateral, nós já vamos unir ao próximo quadrado. E assim, dar continuidade, unindo quadrado a quadrado, até unir os nove quadrados, formando a base da almofada. Bem, agora nós vamos começar a união. Então, o primeiro quadrado prontinho, eu viro ele com o avesso de frente pra mim. E aqui eu já tenho o segundo quadrado, onde eu iniciei a segunda carreira. E eu vou trabalhar aqui com ele, com o direito de frente pra mim. Então, fica dessa forma, avesso com o avesso dos quadrados. Eu já fiz aqui o primeiro bloco do canto. Agora, eu venho no canto do quadrado que está lá atrás, sem fazer correntinhas, eu faço um ponto baixo lá no espaço de correntes. Volto no quadrado que está à frente e vou dar continuidade na confecção da carreira, fazendo o segundo bloco do canto. Da mesma forma que nós já fizemos no primeiro quadrado. Dois pontos no espaço e um no primeiro ponto da lateral. Agora, eu venho lá no espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Notem que eu não estou fazendo correntes na hora da união. Sem fazer correntinhas, eu volto no quadrado que está à frente, pulo um ponto da base e faço o meu bloquinho com os três pontos altos. Então, um, dois e três. Terminei os três, volto no quadrado que está atrás, sem fazer correntinhas, eu faço um ponto baixo no espaço de correntes. Volto no quadrado que está à frente, pulo um ponto da base e faço novamente o meu bloquinho com os três pontos altos. Essa união fica bem legal, a união fica bem perfeitinha, sem relevo. E olha lá, prendi novamente com baixo. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Olha lá como que fica bem certinha a união, ó. Bloco com bloco, espaço de correntinhas com espaço de correntinhas. Eu vou seguir dessa forma até chegar aqui no final e depois eu faço a minha próxima lateral exatamente igual eu fiz desse lado. Pra finalizar a carreira, prendendo com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto que fizemos dessa carreira. Então, agora tudo igual. Sigo fazendo a união até chegar no canto e depois trabalho normalmente a lateral. Eu volto já com os dois unidos prontinhos pra que possamos já começar a união do próximo. Temos aqui os dois primeiros já unidos, olha só. E agora nós vamos continuar a união fazendo o próximo, a união do próximo e depois sigo. Mais três e mais três até formar a minha base com a união dos nove quadrados pra formar a base da nossa almofada. Quando eu chegar na união onde tiver os quatro cantos pra serem unidos, eu volto pra mostrar pra vocês em detalhes. Então, eu quero deixar bem clara essa parte, porque é uma parte assim que não que é mais complicada, mas é mais detalhada, onde você pega os quatro cantos juntos dos quatro quadrados, né? E a gente deixa então essa parte bem esclarecida e depois com isso você vai poder unir aí quantos quadrados você quiser nos diferentes tipos de trabalho. Você não vai usar esse tipo de união só aqui na almofada, mas já fica. Depois, quando você for fazer trabalhos com os square, os quadradinhos, você já tem então a noção de como unir por completo laterais, cantos, unir os quatro quadrados. Então, fica bem fácil esse tipo de união e legal pra vocês levarem aí pros próximos trabalhos também. Bem, então, eu vou chegar lá até na parte dos quatro cantos e depois eu volto já com a base unida pra darmos os acabamentos finais na nossa almofada. Bem, aqui eu cheguei na união dos quatro cantos onde eu queria mostrar pra vocês, ó. Então, eu tô continuando lá, unindo os meus quadradinhos e agora eu vou unir essa lateral com o do quadrado que está ao lado. Só que na parte de baixo eu tenho os outros dois quadrados, então, esse que estou unindo, que está do lado, e dois embaixo, os quatro quadrados. Então, aqui eles se encontram nesse canto. O que que eu faço agora? Aqui eu já fiz a primeira lateral do meu canto. Então, eu venho, vou passar a agulha nesse quadrado que está ao lado. Então, venho, passo ali no canto. Eu venho no quadrado que está lá embaixo e depois no outro também. Passo a agulha pelo canto, venho no próximo quadrado, passo a agulha pelo canto. Então, eu tenho que ficar com as quatro laçadas, cada uma correspondente ao canto de um quadrado. Agora, quando eu tenho as quatro laçadas juntas, eu passo uma laçada prendendo as quatro de uma única vez. Depois, eu volto pro quadrado que eu estou trabalhando e faço o meu cantinho. Trabalhei aqui o bloquinho do canto, eu venho lá no quadrado que está embaixo desse, que é onde vou continuar a união da lateral. Aqui, deixa eu puxar a laçada pra não desmanchar e mostrar pra vocês. Olha como fica a união do canto. Então, ela fica bem juntinha, bem fechada, firme, não tem perigo de escapar e não forma relevo. Então, eu gosto bastante desse tipo de união. Ela é fácil de ser feita e fica bem caprichadinha. Bem, agora é só continuar unindo até chegar na quantidade necessária pra formar a base da nossa peça. Bem, aqui eu já uni os nove quadrados e agora é só fazer o acabamento em volta da base. Eu vou fazer aqui uma carreira em ponto baixíssimo, pegando só na laçada de trás do ponto. Então, a gente vem caminhando só pra dar aquele acabamento bem especial e o visual da nossa almofada ficar bem bonito. Então, ó, ponto a ponto até contornar toda a base do nosso trabalho. E olha só como que fica bonito, realça em volta da almofada e ela fica bem bonita. Agora, o que eu vou fazer? Terminando aqui, eu vou pegar a minha capa em tecido, colocar a minha almofada em cima... E eu aqui, no meu caso, eu vou costurar à mão, porque eu não tenho muita habilidade com a máquina de costura. Então, eu vou colocar um alfinete aqui em cada um dos cantinhos, coloco meu alfinete aqui e venho costurando mesmo à mão, pontinho por pontinho, até dar toda a volta. Dá mais trabalho, mas como o trabalho é artesanal, então assim, eu até gosto de fazer esse trabalhinho de costura. Mas, se você tiver habilidade ou tiver alguém que tenha máquina de costura, pode passar aqui, ó, bem entre o acabamento, entre o ponto baixíssimo e entre a carreira aqui que nós deixamos a nossa laçadinha. Então, em volta de toda a base. Bem, pessoal, aqui eu já fiz a costura à mão, olha só, em volta de toda a base do nosso almofadão. E agora, eu vou enfeitar fazendo o tassel. Aqui, falta só colocar o enchimento. Eu comprei o meu enchimento 55 por 55, que já fica um tamanho bem legal aqui, porque ele tem volume, então ele é sempre um pouquinho menor do que a capa. Mas você encontra aí nas lojas de enxoval, é o que você mais encontra. Naquelas lojas também que fazem estufados, fazem sofás, você também encontra a sua almofada. Você também pode fazer, comprar um TNT, o enchimento, e fazer o formato do mesmo tamanho da almofada que você fez, a capa e a parte em crochê. Eu aqui agora, então, volto pra que possamos fazer essa parte dos tasséis. Para fazer o nosso tassel, eu cortei aqui um papelão com 15 centímetros de altura. E o que eu vou fazer aqui? Passar a nossa lã várias vezes. Aqui no meu, eu vou dar 30 voltas, cortar os fios, e aí nós vamos amarrar. Então, vou acabar de dar as 30 voltas e volto já. Eu já corto, né, pra cortar é bem simples, eu seguro, passo a tesoura e corto todos de uma vez só. Aí, venho com os fios pra que possamos amarrar e fazer a montagem do tassel. Cortei os 30 fiozinhos. Agora, eu pego um fiozinho um pouco maior aqui, mais ou menos, uns 40, 50 centímetros. Dobro ao meio e vou passar aqui por baixo dos fios. Quando eu passo, eu já deixo eles mais ou menos do mesmo tamanho. Depois, claro, a gente vai aparar também pra que as pontinhas fiquem iguais. E aqui eu já posso dar o nozinho. Venho do mais um nozinho e eu já tenho essa partezinha montada. Aqui eu não vou fazer aquela bonequinha, que é amarrar o fio aqui pra ficar a bolinha. Por quê? Eu vou vir montando o tassel com o chapéuzinho em crochê. Então, ele fica coberto, essa parte, e vai aparecer só a parte das franjinhas. Bem, então, aqui eu vou montar quatro como esse e depois eu volto pra já trabalharmos essa parte do chapéuzinho. Bem, aqui eu já tenho os meus quatro finalizados, porque eu vou colocar numa peça quadrada. Você aí, por exemplo, ah, eu vou colocar numa estrela, ah, então eu tenho mais pontas. Ah, eu vou colocar num redondo e eu vou colocar a cada 10, 15 centímetros. Então, você vai fazer de acordo com o necessário, de acordo com a contagem mesmo do que você vai colocar na sua peça. Bem, então, aqui com os meus quatro finalizados, agora nós vamos começar a fazer o chapéuzinho. Bem, aqui eu inicio fazendo a cobertura, o acabamento do nosso tassel, que eu chamo de chapéuzinho. Porque ele fica na parte de cima, fazendo cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, formando uma argola inicial. Faço duas correntes e vou trabalhar aqui mais 11 pontos altos, 11 pontos baixos. Eu inicio aqui o acabamento do tassel fazendo cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, formei a argola inicial. Subo duas correntes, essas duas correntes eu já conto com um ponto baixo. E trabalho aqui mais 11 pontos baixos, ficando no total, contando as correntinhas com um ponto, com 12 pontos baixos. Eu vou terminar a primeira carreirinha e volto pra dar continuidade. Finalizei os 12, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechar a carreira com um ponto baixíssimo, nós vamos iniciar a segunda. Também trabalhando 12 pontos, então eu faço uma, duas correntinhas e um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Ao final dessa carreira, mais uma vez, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, iniciar a próxima carreira fazendo duas correntinhas e um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Vamos trabalhar no total, seis carreiras com 12 pontos baixos cada. Então, estamos iniciando a segunda, vamos trabalhar até completar a sexta. Sempre carreiras fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ficando ao final de cada carreira com 12 pontos baixos cada. Eu vou voltar, então, com as minhas seis carreiras finalizadas, dando o acabamento final e depois fazendo a montagem do tassel. Finalizei as seis carreiras, agora eu vou dar o acabamento fazendo uma carreirinha em ponto caranguejo. Pra quem ainda não fez o ponto caranguejo, ele é um ponto baixo, só que sempre voltando na carreira, no ponto anterior. Então, eu passo a agulha aqui entre um ponto e outro no ponto anterior, puxo as duas laçadinhas e só passo por dentro das duas. Então, é bem simples, passo entre um ponto e outro, puxo a laçadinha. Fiquei com as duas, passo a agulha por dentro das duas. Então, sempre voltando no ponto anterior, ponto a ponto, eu estou passando entre os dois pontos, ó. Então, venho, passo a minha agulha. Venho no ponto anterior, passo a minha agulha, puxo a laçada e fecho as duas de uma única vez. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Olha como fica bonito o acabamento. Quando eu chegar aqui no final, eu corto o fio e volto pra arrematarmos juntos. Já dei a volta, cortei o fiozinho, agora eu vou puxar a minha laçada pra frente, puxar pra trás. Quando eu puxo aqui pra trás, nós já vamos arrematar. Então, puxei, já está no avesso, eu dou uma viradinha pra facilitar aqui. E eu vou pegar, passar a agulha por dentro de uma laçadinha do ponto, fazer uma nova laçada e passar por dentro. Depois aqui, eu só passo por dentro de alguns pontinhos, pra que ele fique escondidinho. Aí, é só cortar essa pontinha e a gente já tem o nosso chapéuzinho finalizado. Depois disso, nós vamos pegar aqui o nosso tassel e eu vou passar a agulha aqui, ó, pelo buraquinho inicial. E vou puxar os fiozinhos que eu tenho de sobra, que eu amarrei o meu tassel aqui por dentro. Então, passo por dentro e assim ele já fica montadinho. Depois dele montado assim, nós vamos aparar essas pontinhas. Então, eu passo a tesoura aparando as pontinhas e eu vou mostrar pra vocês também como você pode aplicar em uma peça aqui o seu tassel. No caso meu ali, uma peça quadrada que tem os quatro cantos e eu vou aplicar um por canto. Bem, com o meu tassel prontinho, aqui só falta aparar as pontinhas, nós vamos fazer a colocação. Então, eu venho no canto da peça que eu estiver confeccionando, passo a minha agulha pelo cantinho e vou passar dois fiozinhos. Tenho os quatro fios, eu passo dois fiozinhos. Depois que eu passei os dois fiozinhos, eu trago o tassel bem juntinho, ó, bem apertadinho aqui junto da base. E aqui eu viro, dou um nozinho, viro mais uma vez, dou um nozinho, viro novamente, dou um nozinho e aqui mais um. E depois aqui nós vamos fazer o acabamento da seguinte forma, eu vou puxar aqui por dentro, lá por dentro da parte inicial da argolinha... E vou puxar por dentro do tassel, por quê? Aí ele forma um acabamento que fica bem perfeitinho, a gente não vai ver onde foi feito o arremate. Vem de um lado, do outro e puxo dois de cada vez pra facilitar. Então, olha só como ele fica com o acabamento bem bonito. Depois aqui, essas pontinhas mais curtas que nós puxamos, eu corto, puxo um pouquinho aqui o chapéuzinho do tassel e corto ela um pouquinho mais curta. Ela vai ficar lá por dentro. E depois aqui, só parar as pontinhas e olha só, já está prontinho, ele fica com essa mobilidade, só que fica bem preso. Então, eu faço, no meu caso aqui, né, a peça é quadrada, então eu terei quatro como esses e você pode aplicar ele aí também onde você queira. Bom, e depois dessa parte finalizada, eu vou repetir o mesmo nos quatro cantos da nossa almofada e depois vou encher a almofada e voltar mostrando pra vocês a peça já finalizada. Tchau. Tchau.